Minha gente linda, vegana revoltada, acabei de chegar do VegFest, Toinha Brasil Show e aqui do oitavo andar, tem uma baladona ali perto do Pátio Brasil e eu vou dormir como, minha gente? Fala sério! Olha só, Brasília é só balada, não tem como, eu tenho assim meu cérebro é de bebê, não vou conseguir dormir com essa baladona vou tomar meu banho e vou fazer meditação porque quem consegue dormir com uma balada dessa no ouvido? Eu tô no nono andar, shampoo, paz, hotel, só veganizando a galera não tá cansada, a galera de Brasília é baladeira VegFest de dia, VegFest de balada, Toinha Brasil Show Show, tudo de bom, mas tô cansadinha, queria dormir, mas não vou conseguir Vou, Viga! VegFest de ganha revoltada, rastegando todo mundo